O Saber Direito desta semana é sobre direitos e garantias fundamentais. Apresenta direitos fundamentais, teoria, direitos individuais e coletivos, direito de nacionalidade e direitos políticos. As aulas são com o professor de Direito Constitucional Flávio Martins. Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga de todo o Brasil. É um prazer muito, mas muito grande, estar na companhia de todos vocês em mais um programa Saber Direito da TV Justiça. Eu me chamo Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional e no programa de hoje eu vou falar com todos vocês sobre direitos e garantias individuais e coletivos. Olhando a Constituição Federal, esse tema Direitos Individuais e Coletivos é encontrado principalmente no artigo 5º da Constituição Federal. Esse é o mais importante artigo da Constituição quando tratamos de direitos individuais e coletivos. Embora o rol não seja taxativo, o artigo 5º da Constituição tem dezenas de direitos fundamentais. Ao todo, são 78 incisos com vários e vários direitos e garantias individuais e coletivos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre alguns dos direitos fundamentais mais importantes. A luz da nova doutrina, a luz da nova jurisprudência, especialmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não poderia ser melhor do que começarmos com o mais importante direito fundamental. Eu estou me referindo, claro, ao direito à vida. O direito à vida está no artigo 5º caput da Constituição Federal. Portanto, logo na primeira parte do artigo 5º, já encontramos o primeiro direito fundamental constitucionalmente tutelado. Encontramos o direito à vida. O artigo 5º caput da Constituição, ele começa dizendo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. É o primeiro direito que aparece na Constituição. E eu lhe pergunto, o que exatamente é o direito à vida? Parece uma pergunta simples, mas a resposta não é tão simples. O direito à vida tem dois aspectos. O primeiro aspecto do direito à vida é o direito de continuar vivo. É o direito de não ser morto. Ou seja, primeiramente, o Estado tem um dever de não fazer. Um dever de não tirar minha vida arbitrariamente. Exceções há, mas depois eu te conto. Esse é um primeiro aspecto do direito à vida. O direito de continuar vivo. O direito de não ser morto. Mas tem um segundo aspecto também do direito à vida. É o direito a uma vida digna. Também compõe, também integra o direito à vida. O direito de ter uma vida digna. Porque cá entre nós, de nada adianta apenas sobreviver. Se a vida é miserável, cheia de angústias e sofrimento, isso não compõe o direito à vida. Então, portanto, o direito à vida tem esses dois aspectos. O direito de continuar vivo, ou o direito de não ser morto, e o direito de ter uma vida digna. E eu lhe pergunto, a Constituição brasileira, ela define o momento do início da proteção da vida? Essa é uma pergunta que muitos fazem. A partir de que momento a vida é protegida? É uma pergunta tão, mas tão importante, que eu creio que algo sobre esse assunto foi indagado por um dos nossos telespectadores. Vejamos a primeira pergunta do programa de hoje. Eu gostaria de saber a partir de que momento a vida é protegida pelo direito constitucional. Realmente, essa é uma pergunta sempre feita não só pelos operadores do direito, mas pelos estudantes e até mesmo pelo legislador. A partir de que momento a vida é protegida no Brasil? A partir de que momento o direito constitucional protege o direito à vida? Veja, meu caro amigo, minha cara amiga, a Constituição de 88, ela não define o início da proteção da vida. O artigo 5º caput da Constituição, ele apenas fala direito à vida, mas não diz exatamente a partir de que momento a vida é protegida. Então, num primeiro momento, não há uma resposta constitucional. Mas calma, calma. Porque o Pacto de São José da Costa Rica é a Convenção Americana de Direitos Humanos, para você entender, é o documento internacional mais importante das Américas, que vale como norma no nosso ordenamento jurídico, segundo o STF, está acima das leis, o Pacto de São José. Ele afirma que a vida é protegida desde a concepção. Portanto, meu caro amigo, minha cara amiga, podemos dizer que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, graças ao Pacto de São José da Costa Rica, a vida, ela é protegida desde a concepção. Mas, o que é concepção? O que se entende por concepção? É a fecundação do óvulo pelo espermatozoide? Ou será que é a nidação, a implantação do óvulo fecundado no útero materno? Essa é uma pergunta muito polêmica. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, interpretando o Pacto de São José da Costa Rica, chegou à conclusão que o início da vida deve ser considerado, para fins de direito constitucional, como sendo a nidação. Nidação. O que é a nidação? É a implantação do óvulo fecundado no útero materno. É a partir desse momento que a vida é constitucionalmente protegida, segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso se entende como concepção. Não é o momento exato da fecundação, mas o momento da nidação. E por que a Corte Interamericana de Direitos Humanos analisou esse detalhe? O início exato da proteção constitucional da vida? Por que eles decidiram isso? Houve um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Artávia Murillo contra Costa Rica. Uma questão que versava sobre as pílulas do dia seguinte. As pílulas do dia depois. Pois, não é? Porque no caso da pílula do dia seguinte, ela impede, sobretudo, a nidação, a implantação do óvulo fecundado no útero materno, mas não necessariamente impede a fecundação. E aí surgiu uma dúvida, se a pílula do dia seguinte fere ou não fere o Pacto de São José da Costa Rica. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos disse não fere, não fere o Pacto de São José a pílula do dia seguinte. Porque, segundo a Corte Interamericana, a vida passa a ser protegida a partir da nidação. Meus amigos, então esse é o direito constitucional brasileiro quanto ao início da proteção constitucional da vida. A vida é, portanto, protegida no Brasil desde a concepção. E nos termos da Corte Interamericana, interpreta-se como concepção a nidação, a implantação do óvulo fecundado no útero materno. Recentemente, houve uma grande e polêmica discussão no Brasil. Algumas pessoas sugeriram a mudança da Constituição Brasileira, a mudança do artigo 5º caput da Constituição Brasileira, para inserir expressamente no texto constitucional a expressão concepção, proteção da vida desde a concepção. Houve uma polêmica enorme com relação a isso. Mas, analisando friamente o que eu acabo de lhe explicar, meu querido amigo, minha querida amiga, essa mudança constitucional é desnecessária, porque o direito brasileiro já protege a vida a partir da concepção. Por isso, é tão importante conhecer não só a Constituição Brasileira, como os tratados internacionais. O Pacto de São José, que tem força de norma supralegal, está acima das leis, já protege a vida, desde a concepção, portanto, no nosso entender, não seria necessária uma mudança constitucional com relação a isso. Agora vou lhe fazer uma pergunta. E as leis brasileiras protegem a vida antes do nascimento? As leis brasileiras protegem a vida intrauterina? E a resposta é sim. O direito brasileiro é compatível com o Pacto de São José da Costa Rica. O direito brasileiro protege a vida intrauterina, e eu vou lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, o aborto. Em regra, no Brasil, o aborto é crime. Está previsto lá no artigo 124 e seguintes do Código Penal, o aborto é crime no Brasil, embora haja exceções. Mas as exceções eu te conto daqui a pouco. Outro caso de proteção da vida intrauterina. Existe uma lei aqui no Brasil, que é a lei dos alimentos gravídicos. Os alimentos são devidos desde a concepção, devidos pelo provável pai. Portanto, a lei dos alimentos gravídicos é uma demonstração de que a vida é protegida antes do nascimento. A vida intrauterina também é protegida pelo direito brasileiro. Mas já que eu falei de aborto, eu pergunto. O aborto, em regra, é crime. Mas quais são as exceções? Bem, o artigo 128 do Código Penal brasileiro, ele prevê duas exceções. Temos dois casos de aborto legal. Primeiro caso de aborto legal, também chamado de aborto necessário, é aquele que causa risco para a vida da gestante. Então, será possível o aborto nessa situação. Segunda situação, é possível o aborto quando a gravidez decorre de estupro. Quando a gravidez é decorrente de estupro, também o artigo 128 do Código Penal admite o aborto. E há um caso importante examinado pelo STF. Como funciona a questão do aborto em se tratando de fetos anencefalos? Fetos que padecem daquela enfermidade tão grave, tão grave, chamada anencefalia. O STF examinou essa questão na ADPF de número 54. E segundo o STF, nessa ADPF 54, relatada pelo ministro Marco Aurélio, o Supremo entendeu que é possível a interrupção da gravidez do feto anencefalo. Vou repetir essa frase. É possível a interrupção da gravidez do feto anencefalo. Mas veja que interessante, o Supremo na emenda, ele não falou aborto do anencefalo. Ele usou a expressão interrupção da gravidez. E qual é a diferença entre aborto e interrupção da gravidez? Bem, parece ser a mesma coisa, mas não é. Aborto consiste em, por fim, a vida intrauterina. Aborto é matar, por fim, a vida antes do nascimento. E nessa ADPF 54, o Supremo entendeu, dentre outros tantos argumentos, entendeu que se não existe cérebro, não existe vida. Então, portanto, não se está praticando um aborto, mas está se interrompendo antecipadamente a gravidez. Então, nos termos do artigo 54, nos termos da ADPF 54, o STF entendeu ser possível a interrupção da gravidez do feto anencefalo. E uma última pergunta sobre o direito à vida. O direito à vida é um direito absoluto? Na realidade, não. Por uma simples razão. Não há direitos absolutos. Não há direitos absolutos, e isso se verifica, inclusive, no direito à vida. Existem hipóteses, existem exceções que relativizam o direito à vida, e vou lhe dar alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, a pena de morte. O Brasil admite, excepcionalmente, admite a pena de morte em caso de guerra declarada. Então, em caso de guerra declarada, e quem declara a guerra no Brasil é o presidente, nos termos do artigo 84, então, em caso de guerra declarada, é possível a aplicação da pena de morte. Lá em alguns crimes previstos no Código Penal Militar, como, por exemplo, o crime de traição. Então, essa é uma primeira hipótese de relativização do direito à vida. Outra hipótese também é o aborto. Acabei de falar para vocês que existem no Brasil algumas hipóteses de aborto legal. Então, o aborto quando causa risco para a vida da gestante, o aborto decorrente de... quando a gravidez decorre de estupro. Outra hipótese de relativização do direito à vida é o Código Brasileiro de Aeronáutica, no seu artigo 303. Ele é conhecido como Lei do Abate. Já ouviu falar da Lei do Abate? Na verdade, nada mais é do que a possibilidade de destruir uma aeronave hostil que invadiu o espaço aéreo brasileiro. Depois de um determinado procedimento de alerta dessa aeronave, caso ela não atenda às ordens de comando, ela pode ser destruída. A Força Aérea Brasileira pode destruir aquela aeronave hostil. Essa é uma lei que visa combater o contrabando, o descaminho, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, de pessoas. Então, portanto, veja que o direito à vida, assim como outros direitos, não é um direito absoluto. Falei aquilo que era mais importante sobre o direito à vida. Vamos falar agora de outro direito? Vamos falar agora sobre igualdade. O direito à igualdade também está no artigo 5º caput da Constituição Federal. O direito à igualdade. Aliás, o artigo 5º caput da Constituição, ele afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos são iguais perante a lei. Estamos diante, portanto, da igualdade. Mas eu te pergunto, mas que tipo de igualdade é essa? Qual é exatamente essa igualdade prevista na Constituição? O que significa igualdade? Bem, meus amigos, a igualdade nos textos constitucionais modernos, na Constituição Francesa de 1791, na Constituição Americana de 1787, ou seja, a igualdade nas primeiras Constituições Modernas, era uma igualdade formal. Igualdade formal. O que é isso? Tratar todos de forma idêntica. Isso é uma igualdade formal. Não importa se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é doutor, se é analfabeto, se é branco, se é negro, não importa. Todos têm um tratamento idêntico. Isso é a igualdade formal. E realmente, nas primeiras Constituições Modernas, era a igualdade que se queria. Se queria, naquele momento, uma igualdade formal. Sabe por quê? Porque a intenção, naquele momento, era acabar com os privilégios. Já ouviu falar daquele lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade? Pois é, o igualdade do lema da Revolução Francesa, o igualité da Revolução Francesa, era uma igualdade formal. Queria, naquele momento, queria-se, naquele momento, acabar com os privilégios do clero, da nobreza. Então, se dizia, na época, vamos acabar com esses privilégios. Todos vão ter o mesmo tratamento. Tratamento igual, tratamento idêntico. E assim começou a igualdade nos textos constitucionais. Uma igualdade formal. Mas o tempo foi passando, as décadas foram passando, e se chegou à conclusão de que tratar todos de forma idêntica parece ser algo muito justo, mas, numa sociedade muito desigual, mas muito desigual, tratar todos de forma idêntica pode ser muito cruel. Pois imagine, você tem duas pessoas completamente diferentes. Um milionário, outro miserável. Um cercado de todas as farturas do mundo, o outro na absoluta miséria. Se você dá aos dois o mesmo tratamento, você não está igualando ninguém. Você está sendo, é injusto. Você está condenando aquela pessoa a ser uma pessoa diferente. Então, portanto, como diz o falecido professor carioca José Carlos Barbosa Moreira, a igualdade formal, em vez de igualar as pessoas, acaba eternizando a desigualdade, perenizando a desigualdade. E é por essa razão que se passou a ter uma visão diferente da igualdade. Passou-se a ter uma visão diferente. A igualdade material. E o que é a igualdade material? É tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. O primeiro a prever esse tipo de igualdade foi Aristóteles, na Grécia Antiga. Veja, portanto, que não é uma discussão nova. Aristóteles já falava dela. No Brasil, Rui Barbosa talvez tenha sido um dos primeiros a falar da igualdade material. Tratar desigualmente os desiguais, na medida dessa sua desigualdade. E é a igualdade buscada pela Constituição. Nós encontramos vários dispositivos constitucionais, vários dispositivos legais, que mostram a busca por essa igualdade material. Um tratamento desigual dado aos desiguais. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês de igualdade material. De tratamento desigual dado aos desiguais. Veja alguns exemplos. Imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar. Está no artigo 53 da Constituição Federal. Os parlamentares, eles são imunes, penal e civilmente, por suas opiniões, palavras e votos. opiniões, palavras e votos. Então veja a diferença. Eu, Flávio, nesse programa Saber Direito, se eu começo agora a destilar todo o meu ódio contra uma determinada minoria. Imagine, por exemplo, um grupo, os argentinos. Começo a destilar meu ódio aos argentinos. Ou qualquer outro tipo de minoria. Meus amigos, eu posso terminar o programa e sair preso. Então, portanto, veja, eu, professor, se eu começo a falar algumas barbaridades aqui na aula, eu posso sair preso dessa aula. Agora, um parlamentar no plenário, ele pode falar essas mesmas palavras e ele não será preso e ele não será responsabilizado civilmente. Porque a Constituição dá para o parlamentar um tratamento diferente. E por que ele, parlamentar, e eu, professor, temos um tratamento diferenciado? Ora, bolas, ele é parlamentar. Essa imunidade visa a garantir o livre exercício da sua função parlamentar. Portanto, estamos diante de uma igualdade material. Um tratamento desigual dado aos desiguais. Outro exemplo. Se eu pratico um crime, eu serei denunciado pelo juiz, juiz estadual, ou juiz federal, a depender do crime, serei denunciado pelo MP e o juiz federal ou estadual vai receber aquela denúncia. Então, se eu pratico um crime, serei denunciado e o juiz federal ou estadual receberá a denúncia. Agora, o presidente da República, se for denunciado, o STF não pode de imediato receber a denúncia. O STF precisa de autorização de dois terços da Câmara dos Deputados. É necessária a autorização de dois terços da Câmara dos Deputados para que o presidente seja processado criminalmente. Eu não tenho essa característica, eu não tenho essa garantia, mas o presidente da República tem. Por que, ora bolas? Ele é presidente da República? Estamos diante de um tratamento desigual dado aos desiguais. Outro exemplo de igualdade material, vagas reservadas nos concursos públicos para pessoas com deficiência. O artigo 37 da Constituição Federal, ele assegura que todos os concursos públicos devem ter vagas reservadas para pessoas com deficiência. O percentual varia de 5 a 20%, mas todo concurso público deve reservar essas vagas a pessoas com deficiência. É mais um exemplo de igualdade material. E uma pergunta interessante, e naqueles cargos públicos que exigem um desforço físico? É o caso de delegado, agente da polícia, investigador, nesses cargos, sobretudo os cargos policiais, que demandam um desforço físico. Pode o edital do concurso suprimir essas vagas? Pode o edital do concurso eliminar essas vagas? Segundo o STF, que já decidiu acerca desse tema, não pode o concurso público suprimir essas vagas. Não importa a função que será exercida, se terá um desforço físico ou não, não importa. todo concurso público deve ter essas vagas reservadas para pessoas com deficiência. Durante o certame, durante o concurso, é que nós vamos verificar se aquela deficiência apresentada é compatível ou não com a função que será exercida. Então, não pode o edital do concurso a priori eliminar essas vagas das pessoas com deficiência. E agora vou lhe dar o exemplo mais importante e polêmico de igualdade material. As chamadas ações afirmativas. Uma expressão que vem do inglês, affirmative actions. O que são ações afirmativas? São políticas públicas, políticas públicas temporárias, destinadas a dar a certos grupos historicamente desprestigiados, um tratamento diferenciado. Veja, então, esse conceito que eu te dei. Então, políticas públicas temporárias, as ações afirmativas, elas são temporárias. Elas devem existir enquanto houver a desigualdade. Então, são políticas públicas temporárias. O que são políticas públicas? Ora, são ações das mais diversas ações do Estado, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito legislativo. Então, são políticas públicas feitas por todos os órgãos estatais de forma temporária e que visam a dar a certos grupos historicamente desprestigiados um tratamento diferenciado. E eu vou lhe dar o exemplo mais famoso no Brasil atualmente de ações afirmativas. são as cotas. O sistema de cotas, o sistema de cotas raciais ou cotas sociais. Cotas sociais ou cotas raciais? Cotas sociais são vagas reservadas para candidatos pobres ou cotas raciais vagas reservadas para candidatos negros. Lembrando que na sistemática brasileira negro significa preto ou pardo. Preto ou pardo. que nos termos do último censo do IBGE corresponde a pouco mais de 50% da população brasileira é considerada se autodeclara negra, preta ou parda. Um pouco mais da metade da população. Arredondando meio a meio brancos e negros no Brasil. O problema meus amigos é que vários concursos públicos, vários vestibulares começaram a adotar esse sistema de cotas raciais e a questão chegou no STF. E qual foi o posicionamento do STF? Eu lhe digo. Por unanimidade, eu lhe digo qual foi o posicionamento do Supremo. Segundo o STF, o sistema de cotas raciais é constitucional. É uma ação afirmativa, é uma política pública temporária e é portanto constitucional. Segundo o Supremo, o sistema de cotas raciais nada mais é do que uma tentativa de se buscar essa igualdade material. Tratar desigualmente os desiguais. Evidentemente, ninguém está dizendo que brancos e negros sejam diferentes na essência. É óbvio que não. Somos todos da mesma raça, somos todos da raça humana. o que diferencia brancos e negros não é portanto a sua capacidade. O que diferencia brancos e negros no Brasil é o tratamento histórico dado pelo Estado. Esse é o diferencial. Essa é a diferença. O tratamento que o Estado historicamente deu a brancos e negros. Ora, você sabe bem que a escravidão foi abolida no ano de 1888. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E abolida a escravidão, o que fez o Estado brasileiro? Indenizou os escravos que para cá foram trazidos? Claro que não. Na realidade, quem queria indenização na época eram os fazendeiros que se sentiram expropriados. Não, os negros não foram indenizados. Pelo contrário, o Estado brasileiro incentivou a imigração de europeus ou demais imigrantes pobres para tentarem a vida no Brasil, aliás, foi o caso dos meus avós. Então, ou seja, o Estado brasileiro tratou dessa maneira os escravos para cá trazidos. Então, o que o Supremo entende é que é possível, sim, dar um tratamento diferenciado para essas novas gerações, enquanto houver desigualdade. E desigualdade há, meus amigos. A desigualdade é para combater essa desigualdade que existem as ações afirmativas. E o Supremo, então, por unanimidade, considerou as cotas raciais constitucionais. A partir dessa decisão, houve vários desdobramentos. Por exemplo, lei federal no Brasil determina que 20% das vagas dos concursos da administração federal sejam reservadas a candidatos negros, repetindo, 20% das vagas dos concursos da administração federal são reservadas a candidatos negros. Recentemente, o STF entendeu que essa lei é constitucional, por unanimidade considerou essa lei constitucional, mas o Supremo disse, essa lei só se aplica aos concursos da administração federal, ou seja, não se aplica aos concursos estaduais. Quanto a esses concursos estaduais, deve a lei estadual estabelecer quais são as regras. E existem leis em vários estados, por exemplo, no Paraná existem cotas raciais, porque há determinação legislativa estadual, e em vários outros estados também há cotas raciais nos concursos estaduais. E mais recentemente, olha que interessante, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, órgão que fiscaliza e controla o Judiciário, editou uma resolução determinando que 20% das vagas de todos os concursos do Judiciário no Brasil são reservadas a candidatos negros. Veja só, cotas raciais em todos os concursos do Poder Judiciário, seja para o concurso de juiz, seja para o concurso de serventuário. 20% das vagas são reservadas, portanto, a candidatos negros. E por que o CNJ fez isso? Porque, segundo um recente censo junto aos juízes, chegou à conclusão que 99% dos juízes no Brasil são brancos. Veja, metade da população brasileira é branca, metade é negra, aproximadamente. E 99% dos juízes são brancos. É por essa razão, então, que o CNJ editou essa resolução, implantando essa ação afirmativa, esse sistema de cotas raciais, nos concursos da administração federal. Por fim, uma conclusão. Esse sistema de cotas é um tema extremamente polêmico. Eu tenho dado palestras em todo o Brasil e sempre quando eu falo desse assunto, sempre há um grupo que é contrário e um grupo que é favorável a essas ações afirmativas, especialmente ao sistema de cotas. Embora o assunto seja extremamente divergente, desperte paixões, me parece que há uma coisa que todos nós concordamos. O sistema de cotas não é e não pode ser a solução definitiva para a desigualdade no país. Não se resolve definitivamente a desigualdade com o sistema de cotas. Então, não é a solução definitiva. A solução definitiva, todos nós sabemos, uma educação pública, gratuita e de qualidade que dê a todos, a todas as crianças, a todos os adolescentes, as mesmas oportunidades esperante a vida. Essa é a solução definitiva. Todavia, até que isso seja de fato implantado no Brasil, as ações afirmativas são meio que um analgésico para aquele paciente que está gravemente enfermo. É um remedinho, é um esparadrapo, é um analgésico para o doente em estado terminal. Não é a solução definitiva, mas pode ser ali um remédio temporário. Essas são as ações afirmativas. Deixa eu falar com vocês sobre mais um direito fundamental importante. A liberdade de manifestação do pensamento. A liberdade de manifestação do pensamento está no artigo 5º, inciso 4, da Constituição Federal. Liberdade de manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4, da Constituição Federal. Basicamente, a Constituição, ela permite que todos nós possamos falar o que nós pensamos. Você tem a liberdade de falar o que você pensa entre presentes, com uma pessoa que está à sua frente, entre ausentes conhecidos, mandar um e-mail para uma pessoa, mandar uma carta, ou ausentes desconhecidos. Eu, por exemplo, nessa aula, estou falando com milhares e milhares de pessoas espalhadas por todo o Brasil. Algumas eu conheço, mas a maioria eu não conheço. E eu tenho a liberdade de exprimir o meu pensamento nessa aula, numa carta, pessoalmente, é a liberdade de manifestação do pensamento. Mas eu te faço uma pergunta, esse direito é absoluto? A liberdade de manifestação do pensamento é um direito absoluto, ou seja, eu posso falar tudo o que eu penso da forma que eu penso? Não, não é, meus amigos? Nenhum direito é absoluto. E a liberdade de manifestação do pensamento também não é um direito absoluto. A depender do que eu falo, eu posso ser responsabilizado. Eu posso ser responsabilizado penal e civilmente. Veja, é possível responsabilidade civil. A depender do que eu falo, eu ofendo a honra, a imagem, a intimidade de alguém, eu posso ser responsabilizado civilmente. O artigo 5º inciso 5º da Constituição prevê as hipóteses de responsabilidade civil. Ele trata da indenização por dano material, indenização por dano moral e trata também do direito de resposta proporcional ao agravo. Se eu fui ofendido indevidamente em um veículo de comunicação social, rádio, TV, jornal, eu tenho o direito de responder naquele mesmo veículo e no mesmo espaço que foi dado a ofensa. É o direito de resposta, hoje regulamentado pela Lei 13.188, que prevê que existe um prazo para ajuizar essa ação de direito de resposta, o prazo de 60 dias a contar da publicação. Então, veja, eu posso ser responsabilizado civilmente por conta daquelas palavras que eu proferi, indenização por danos materiais, morais e até mesmo o direito de resposta. E além dessa responsabilização civil, é possível também a responsabilização penal. A depender do que eu falo, eu posso ser processado criminalmente? Posso ser processado por crime contra a honra? Posso ser processado por crime de ameaça? Posso ser processado por racismo? Previsto na Lei 7716 de 89, ou seja, a depender do que eu falo, eu posso responder penalmente pelas minhas palavras. E aí, meu querido amigo, e aí, minha querida amiga, existe uma pergunta que não quer calar. É uma pergunta feita no mundo inteiro. E tanto é verdade que essa pergunta é recorrente, que eu tenho a impressão de que um dos nossos telespectadores tem essa dúvida. vamos ouvir a pergunta do nosso querido telespectador. Qual o tratamento dado constitucionalmente ao discurso do ódio? Veja, meu querido amigo, veja, minha querida amiga, a pergunta da Bianca, uma pergunta interessante. Esses discursos de ódio, é uma expressão que vem do inglês, hate speech, discurso de ódio. São aqueles discursos feitos contra minorias, contra imigrantes, imigrantes ilegais, muçulmanos, homossexuais, afro-brasileiros, veja, discursos contra minorias, discursos de ódio. Eu tenho o direito de fazer esses discursos? Eu tenho o direito de, por exemplo, nessa aula, pregar aqui a inferioridade dos muçulmanos, ou inferioridade dos judeus, ou inferioridade dos argentinos, ou qualquer outra bobagem semelhante? Eu tenho esse direito a Constituição assegura a mim esse direito? E a resposta, meu querido amigo, é não. A Constituição brasileira, a liberdade de manifestação do pensamento, ela não assegura, ela não protege os discursos de ódio. O hate speech, os discursos de ódio não são acobertados, porque no Brasil existe uma limitação que nós chamamos de limitação imanente, uma limitação interna desse direito fundamental. Só para você entender, os direitos fundamentais podem sofrer limitações. Limitações internas e limitações externas. Estamos diante de uma limitação interna. O direito à liberdade de expressão, ele não assegura, ele não protege todos e todos os discursos. Existem alguns discursos, como o caso dos discursos de ódio, que não são protegidos. Em regra, esses discursos de ódio configuram o crime de racismo. Nos termos da Lei 7716 de 1989, é a lei do racismo do Brasil. É bem verdade que cada país dá um tratamento diferente aos discursos de ódio. Historicamente falando, os Estados Unidos foram mais complacentes. Os Estados Unidos foram mais permissivos com os discursos de ódio. Tanto é verdade que há algumas décadas a jurisprudência americana permitia a transmissão televisionada de discursos da Ku Klux Klan, aquele grupo absolutamente racista que existe ainda nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, os discursos de ódio já foram mais aceitos. Porque, veja, é uma Constituição mais liberal, historicamente mais liberal e a ideia é garantir mais livremente essa liberdade de expressão. Mas no Brasil não é assim. Nos inspiramos na jurisprudência europeia e esses discursos de ódio, eles não são protegidos constitucionalmente. Isso para responder a pergunta da nossa querida telespectadora Bianca. E há algumas outras questões interessantes sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Quero mencionar com vocês duas interessantes decisões do Supremo Tribunal Federal. O STF entendeu que não pode um concurso público eliminar, proibir a participação de candidatos tatuados. Candidatos tatuados não podem ser proibidos de participar de um concurso público. E um dos fundamentos que o STF utilizou para proferir essa decisão foi exatamente a liberdade de manifestação do pensamento. Porque a liberdade de manifestação do pensamento eu posso manifestar por meio de palavras, por meio de gestos, ou por meio de palavras ou textos ou desenhos no meu próprio corpo. Então, a tatuagem nada mais é do que uma modalidade de liberdade de manifestação do pensamento. E ninguém pode ser proibido de participar de um concurso público por ter o corpo tatuado. Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Outro entendimento interessante do Supremo Tribunal Federal no tocante à liberdade de manifestação do pensamento. É possível fazer uma marcha, é possível fazer uma manifestação pública pela legalização das drogas? Em vários países pelo mundo afora algumas drogas já são permitidas como a maconha principalmente. É assim na Holanda, é assim em Portugal, é assim no Uruguai, em vários estados americanos. E aí eu te pergunto, pode uma pessoa ou um grupo de pessoas fazer uma marcha, uma manifestação pública pela legalização da maconha, pela legalização das drogas? O STF entendeu que é possível. No passado, alguns manifestantes eram presos nessa chamada marcha da maconha, a marcha pela legalização das drogas. Mas o STF entendeu que pleitear a mudança da lei, pleitear a mudança da legislação, não pode configurar crime. Pleitear a mudança da legislação não é crime. Ora, bolas, somos uma democracia, somos uma república, o povo tem a possibilidade de se manifestar pela mudança da lei, pela mudança da Constituição, isso é um direito democrático, não pode configurar crime, isso está embutido, isso está inserido na liberdade de manifestação do pensamento. E para terminar a análise minha do artigo 5º inciso 4 da Constituição, temos ali no final a vedação do anonimato. Depois de garantir a liberdade de manifestação do pensamento, a Constituição ela veda o anonimato. O que é isso? O que é essa vedação do anonimato? Veja, a vedação do anonimato é uma garantia constitucional que protege outros direitos, como o direito à intimidade, como o direito à honra, então é exatamente para proteger esses direitos que a Constituição veda, que a Constituição proíbe o anonimato. mas meus amigos, essa garantia não é absoluta, existem exceções. A jurisprudência, por exemplo, tanto do STF quanto do STJ, já admitia como exceção a chamada denúncia anônima. Denúncia anônima que nada mais é do que a notícia criminis anônima, é ligar para a autoridade policial ou para algum órgão e relatar a prática de um crime ou a autoria de um crime, essa denúncia anônima sempre foi aceita pela jurisprudência brasileira, mas com uma ressalva, não pode um processo penal começar só com base em uma denúncia anônima. Então não pode a ação penal, não pode uma pessoa ser denunciada apenas com base em uma denúncia anônima, porque denúncia anônima não é prova. O STJ também já decidiu que não pode ser decretada a interceptação telefônica, o vulgarmente chamado grampo telefônico, só com base em uma denúncia anônima. É que a denúncia anônima não é prova, como eu disse, mas feitas essas ressalvas, a denúncia anônima pode ser feita no Brasil. Mais um direito fundamental que eu quero compartilhar com vocês. A liberdade de consciência e crença. A liberdade de consciência e crença. Em outras palavras, a liberdade de religião. está no artigo quinto, inciso sexto da Constituição. Veja, meu querido amigo, a Constituição brasileira prevê a liberdade de consciência, a liberdade de crença, no artigo quinto, inciso seis, da Constituição Federal. E no que consiste a liberdade de consciência e de crença? Há dois aspectos da liberdade de consciência e crença nos termos do artigo quinto, inciso seis, da Constituição. Primeiro, é o direito de professar qualquer religião. Eu tenho o direito de professar qualquer religião, eu posso ser cristão, eu posso ser budista, eu posso ser muçulmano, eu posso professar a religião que eu quiser. E um outro aspecto do direito de liberdade religiosa é o direito de não professar religião. Se eu não quiser, eu posso não professar nenhuma religião. isso tudo está embutido no artigo quinto, inciso sexto, da Constituição Federal. Isso se deve ao fato do Brasil ser um Estado laico. Veja, o Brasil é um Estado laico, o Brasil é um Estado leigo, o Brasil não tem religião oficial. Para dizer a verdade, já teve religião oficial no passado. Na primeira Constituição brasileira, na Constituição de 1824, o Brasil era um país católico-apostólico-romano. Católico-apostólico-romano. E veja, já foi assim no passado e até hoje é assim na Argentina. A Argentina até hoje é um Estado confissional. É um Estado que tem uma religião oficial. Mas desde a proclamação da República, o Brasil não tem mais religião oficial. O Brasil é um Estado laico. Todavia, mesmo sendo um Estado laico, não podemos desprezar a cultura secular que tivemos no Brasil. E por isso, existem resquícios, seja resquícios sociais, seja resquícios legislativos, de uma aproximação entre o Estado e a Igreja. O rompimento não foi absoluto. A lei não rompeu esses laços históricos que existem entre o Estado e a religiosidade. E eu tenho a impressão que o nosso próximo telespectador tem uma pergunta sobre essa questão. Vamos à terceira pergunta do programa de hoje. Gostaria de saber se crucifixos em repartições públicas ferem o Estado laico? Veja a pergunta da nossa telespectadora. Crucifixos em repartições públicas ferem esse nosso Estado laico? Ferem essa nossa laicidade? É exatamente aquilo que eu estava falando. Existem resquícios de aproximação entre o Estado e a religião. Os crucifixos nas repartições públicas são apenas um exemplo disso. Mas há muitos outros exemplos. Nós temos vários feriados cristãos. Sexta-feira santa, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Então existem vários feriados cristãos. Nós temos a palavra Deus no preâmbulo da nossa Constituição. A Constituição, o preâmbulo da nossa Constituição termina sob a proteção de Deus. Existem resquícios, como eu disse, de aproximação entre Estado e Igreja. A nossa Constituição Federal, no texto da Constituição, ela prevê o casamento religioso, o ensino religioso nas escolas. O STF, em 2017, entendeu que esse ensino religioso nas escolas pode ser ministrado de forma confissional, pode ser ministrado em forma de uma só religião, decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Isso porque existem, como eu disse, resquícios, aproximações entre a religiosidade e o Estado. E o entendimento atual é de que esses resquícios não são inconstitucionais. Os crucifixos nas repartições públicas são manifestações culturais e, portanto, não ferem a laicidade do Estado brasileiro. O mesmo se diga dos feriados cristãos, o Natal, a Sexta-feira Santa, são manifestações culturais históricas e, por isso, continuam sendo constitucionais. E assim, meu querido amigo, assim, minha querida amiga, terminamos a nossa terceira aula sobre direitos fundamentais. Mas eu te encontro na próxima aula. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet? Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau! 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 Tchau!